A CULTURA POPPULAR Vamos mostrar agora um pouco sobre a cultura e o trabalho das verdadeiras doutoras na cultura popular. As benzedeiras. A Dona Olímpia conta um pouco sobre o que sabe sobre benzeduras. Personagens presentes no cotidiano de tantas gerações, estas mulheres utilizam-se de todos os ingredientes possíveis para efetuarem os seus benzimentos. Naqueles que as procuram para a cura dos males do corpo e do espírito. Segundo o conceito do dicionário Aurélio, benzer significa fazer o sinal da cruz sobre pessoas ou coisas, recitando certas fórmulas litúrgicas. Porém, o ato de benzer não se resume a isso. Trata-se de um costume passado de geração em geração, que inclui o sinal da cruz e também outros ritos, entre os quais estão banhos, chás, simpatias, imposições das mãos, aspersão de água benta, além de utilização de materiais simbólicos, como tesouras, facas, ramas, terços, panos, agulhas, entre outros. O conhecimento das benzeduras vai além, ultrapassa até de certa forma a medicina, resolvendo aquilo que não se obteve êxito através do conhecimento médico. Pois elas admitem a possibilidade de um sintoma ser reflexo de algum mal espiritual. E por isso, muitas pessoas procuram ajuda das benzedeiras. A elas foi associada a crença da resolução para todos os males, sendo estes físicos ou espirituais. Para as benzedeiras, o que faz com que suas benzeduras sejam realizadas com êxito, é a fé que a pessoa tem. Inúmeras são as pessoas que praticam esse ato, e milhares acreditam e até se sentem curados de certos males. Vamos saber um pouco mais sobre essa atividade de curandeira, ou benzedeira. Nós conversamos com dona Olímpia Duarte Quintanilha, nascida em 14 de setembro de 1921, no município de Ipê, na localidade de Vila Segredo. Filha de Fernandes e Joaquina, morou por 50 anos na localidade da Capela São Francisco, Vila Segredo, e reside há 20 anos no município de Ipê. Dona Olímpia foi casada com Gomercindo Quintanilha, falecido há 10 anos, e com ele teve 12 filhos, dos quais 5 já falecidos. Destes 12 filhos, dona Olímpia tem 47 netos e 63 bisnetos, e ainda 4 tataranetos. Dona Olímpia foi parteira por 50 anos, aprendeu a escrever aos 81 anos. E para iniciarmos a nossa conversa com dona Olímpia, vamos saber um pouquinho de sua história como parteira. Eu fui parteira, então o médico veio aqui, me faz com tudo, e perguntou, disse, quando eu fui parteira há muitos anos, quantas pessoas morreram na sua mão? Digo, nunca. Diz, e quando estava mal, o que você fazia? Digo, eu arrumava. Mas arrumava como? Arrumando. Estava mal ajeitado, eu dava jeito. E se nascia de pé, dava jeito também, só não deixar passar o pescoço, porque o resto... A senhora aprendeu a arte, ou a forma de fazer partos, com a sua mãe, que também foi parteira? Ela foi parteira, minha mãe. E depois ela morreu, e eu fiquei, não peguei de vereda aquilo ali, mas daí com os vizinhos, comecei a sair, 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 e fiquei com esse dom de ser parteira. Agora parei, porque estou muito velho, não dá mais para ser parteira, né? A senhora tem ideia de quantos partos a senhora fez até hoje? Ih, meu filho de Deus! Só ali em São Francisco, tudo. E fora os que já saíram dali, que foram para Caxias, os outros foram... Mas tudo me considera que eu fui parteira de todos eles. Só do José Brustulim, são oito, nove, tudo nasceram comigo. Quando eu chegava lá, eles pediam pão para comer, era eu que tinha que dar, não era a mãe. Então eu chamava o Minha, porque eu fui madrinha de um, e eles, para não dizer madrinha, chamavam Minha. E fiquei com aquele que foi Minha para eles. Agora eles moram em Florianacunha. Mas nem tem conta quantas crianças nasceram na minha irmã, e Deus o Deus! A medicina passa por dificuldades, muitas vezes, para fazer vir ao mundo uma criança. A senhora passou por alguma dificuldade para trazer ao mundo algum bebê? Sim, passei, porque muitas vezes chegava, saía, quando eu sentava na mesa para comer, chegava muito atrás, eu já saía. Quando ganhei a minha mais nova, saí para atender as outras quarteiras, por sete dias de dieta, saía para atender os outros. E graças a Deus estou aqui. Dona Olímpia, a senhora lembra de alguma história, de algum bebê que não estava conseguindo nascer, e a senhora teve um pouco de dificuldades? Sim, isso teve muito, mas graças a Deus, tudo foi bem sempre. Gostava um pouquinho, mas dava o jeito. Fazia um chá, fazia um... dava uma coisa para a pessoa fazer força, né, que às vezes não tinha força. E se não tinha força, que eu via que não era para mim, eu dizia, olha, pode levar para o médico, porque eu ia junto. Chegava lá e dizia, o que você acha que precisa essa mulher? Foi o que a senhora acha que precisa? Digo, precisa força. Ela está fraca, não tem força para a criança nascer. Dava uma injeção, pronto, nascia. Depois já me deram para mim as injeções. Quando eu via que estava meio custoso e tudo, então eu mandava fazer a injeção. Daí, se era só para mim que elas davam a injeção. Daí fazia a injeção e eu já nasci. Porque deu a ver gêmeo. Eu nascia gêmeo, então eu estava de briga uma com a outra. Uma queria vir, outra... Até que um escapou quando eu nasci. E eu não disse nada para a mulher, porque assustava ela, né? Falei assim, mas que nhoco, que migoco, olha, gadito. Que nhoco nada. É o segundo, fique bem quieta aí. A outra disse, pronto, comadre. Eu digo, pronto, os dois, mas tudo não está pronto. Nasceu as duas meninas. Graças a Deus foi bem. A senhora também, Dona Olímpia, é a mais conhecida na região como benzedeira. E as pessoas lhe chamam de Dona Mosquita. Por que esse apelido? Porque o meu marido, os pais dele botaram o apelido de Mosquita, e Mosquita ele ficou. E agora vim o mundaréu de Mosquita. Tudo é Mosquita. Não termina mais a família de Mosquita. A senhora não gosta desse apelido, porque tem uma história que a senhora atendeu uma pessoa que lhe chamou de Dona Mosquita. Encontrei lá, ele parou o carro, disse, a senhora não me ensina, não é que mora na tal de Mosquita? Digo, não, senhor, não conheço essa mulher. Então me disseram, mulherzinha baixa, cabelinha branca, eu pensei que fosse a senhora, mas não sou. Em tudo caso, eu estava procurando essa mulher, disse, é que sou eu, então. Disse para ele. A senhora aprendeu esta arte de benzer com quem? Deus me deu o cedão, e eu faço, tiro, se é arrematismo, se é o olho grande, tudo o mar que tem. Eu peço ajuda, e depois peço a começar para ajudar, e rezo junto ali. Estou contente. Desde que idade a senhora vence? Eu acho que eu tinha, logo que fui de parteira, que todos, eu acho que eu, agora estou com 90, o povo ali em São Francisco, em 50, já era benzer, e ainda de lá, vem gente aqui para se benzer, mas com 60 anos, não, não, 45, 50 anos. Que tipo de males a senhora benze, as pessoas lhe procuram para benzer que males? Eu benzo de ar, benzo de quebrancos, benzo de aromatismo, aromatismo chiático, benzo de olho grande, benzo de tudo quanto é coisa. E depois, vai a reza, torreza, rainha, creio em Deus Pai, ato de fé, café, café que a gente tem, peço que tenham fé também no que eu digo, e todo mundo sai daqui bem, e chego aqui, tudo derreado, descadeirado, sai daqui, sai bem. Eu peço ajuda para meus santos que estão aí, e eles me ajudam. A senhora é católica, independente de qualquer religião, a senhora benze? Benzo de qualquer religião, o que precisou, eu sendo da minha religião, mas ele, não é que eu benze com amor, que seja uma pessoa católica, porque ele percura, mas não tem fé, mas ainda se piora do mesmo jeito, certo Deus olha do mesmo jeito, Deus é por tudo, e nós, e a gente tem que também ser. A senhora utiliza algum objeto para venzer, tipo facas, tesouras? nem faca, nem tesoura, nem nada, é só o meu terço, que está aqui, só o terço, faca, nem tesoura, não uso nada. Nem galhos? Um ruminho de arruda, ou qualquer uma coisa, se é um arco preciso, se é um arco, o solo, o arco e arco, de tudo a quantas tem, espécies, arco do solo, arco da lua, arco da inveja, arco do ouro grande, tudo a quantas espécies de arco. Então, o benzo, como é o terço, a proteína na mão, é o terço. Dona Olimpia, é possível a senhora passar para alguém este conhecimento em vencedoras? Não, não é possível, basta que, basta que ser uma pessoa que carregue esse dom que eu tenho, que essa pessoa também, fique com esse dom. Posso ter, eu acho que se vai ensinar esse dom para outra pessoa, depois que eu morrer. Então, eu vejo a pessoa que posso conciar, debutar no meu lugar. A senhora tem filhas, nenhuma delas sabe benzer como a senhora? Nenhuma. Nem de dor de cabeça, não beze nada. Dona Olimpia, a senhora pretende parar de benzer, ou a senhora pretende continuar muito tempo? Eu continuo, até que eu possa caminhar, ou que eu, que esteja com a minha memória boa, eu continuo a benzer. Durante os 50, quase 50 anos que a senhora foi parteira, enfim, e nesse tempo que a senhora está benzendo, a senhora cobra? Não. Cobrou pelos partos e cobra pelas benzedoras? Não cobro, me dá o que quer, se pode, se tem, me dê, se não dê, Deus me dando a paz e a saúde, é o que eu quero. Nunca cobrei, e não cobro. No mundo de hoje é preciso ter fé, para que certas coisas, como milagres e bênçãos, aconteçam e resolvam certos males. Por via das dúvidas, vamos nos benzer contra o olho grande também. Dona Olimpia, a senhora me benze agora contra o olho grande? Benzo, pode ser benzer, se eu tenho fé, quer ir, já? Pode ser, vamos lá? Vamos. Ronei. Ronei. Em nome do pai, do filho, do filho também. Eu vou também dizer, Ronei, a retirar tudo o mal que tiver no teu corpo, a trafára que tiver na tua vida, no teu lar, na tua casa, no teu serviço, no teu corpo, no teu trabalho, no negócio, na família, na residência, se for negro, bruxaria, espírito, olho grande, tudo o mal que tiver no teu corpo, Ronei, que Nossa Senhora, das graças a ter de paz, a ter de alegria, a ter de força, o Divino Pai Eterno, que ter socorro na tua necessidade, no teu trabalho, no teu negócio, que Nossa Senhora te ajude, que lide de assalto, que lide de acidente, que te livre, de tudo o mal que tiver no teu corpo, dessa hora em diante, a Nossa Senhora das Fátima, no céu de Caravagem, menino, Jesus, divino, Espírito Santo, Senhor Jorge, que te atende, tudo o que acontece com ele. Crê em Deus Pai, Tudo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pão de filato, foi crucificado, morto e estipultado, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Tudo-Poderoso, do onde há de vir julgar o vidro e os mortos, o creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do Santo, na remissão do pecado, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Sagrado coração de Jesus, eu tenho a confiança em vós, doce coração de Maria, seja tua salvação, Maria, concebida sem pecado, vulgar e por nós, que a recorrema a vós, no Senhor da Aparecida, que te proteja hoje, o Senhor da Guarda, o Divino Espírito Santo, do Divino Pai Eterno, que o Jesus Santo, em nome do Pai, estamos prontos para a vida.